Oi meus amores, então gente, eu tava aqui fazendo a maquiagem e decidi aproveitar pra fazer a resenha desse primer aqui pra vocês Esse primer aqui é o da Ruby Rose e é o primer pra maquiagem facial fixa, hidrata e define Então, eu tô com o rosto limpo porque como eu falei, eu tava, dá pra fazer a maquiagem, tá gente? Então desculpa pela minha cara aí Mas depois eu volto bonitinha pra vocês Voltando, ele tem esse formato aqui, ele é preto, então ele já ganha a gente pela embalagem, né gente? É bem bonitinho Então, ele tem, ele é assim, fino assim E abre desse jeito, girando A textura dele é cremosa Então, ele não tem uma textura siliconada, ele tem uma textura de hidratante mesmo Então, eu vou aplicar por todo o meu rosto Ele é pra hidratar mesmo, tá gente? Ele não fala assim que ele fecha os poros, nem nada disso Ele serve pra hidratar, pra proteger a pele antes da maquiagem Então, eu vou aproveitar também pra gravar uma maquiagem agora Mas eu não sei qual vídeo vem primeiro Então, se o vídeo da maquiagem sair primeiro O vídeo vai tá linkado No box de informação E vai tá no cardzinho Aqui em cima, tá gente? Então, eu já apliquei Como eu já disse A textura dele é de hidratante Não tem textura siliconada Então, eu vou deixar secar aqui um pouquinho Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho dele pra vocês Eu já usei outras vezes, tá gente? Pelo que eu percebi Ele segura um pouquinho, sim, a oleosidade Eu percebi isso Então, ele não promete Fechar os poros Mas ele fixa Então, eu acho que é Fixa a maquiagem, né gente? Hidrata a pele e define também Então, é isso Eu vou deixar secar um pouquinho Vou fazer a maquiagem Acabar de fazer a maquiagem E daqui a pouquinho eu volto Pra falar um pouquinho pra vocês Sobre ele O que eu achei Então, gente Eu já terminei a maquiagem E pra mim eu continuo com a mesma impressão, tá? Que eu passo esse praimente da maquiagem Me evita de suar, tá? Então, eu já terminei a minha maquiagem Eu fui fazer outros vídeos E eu não suei, tá gente? Então, pra mim A minha opinião sobre suar é o mesmo Como eu já disse Esse prêmio não é um prêmio de... Pra fechar os poros Mas, pra mim é muito bom É um prêmio custo-benefício Porque é um prêmio bem baratinho E pra mim serve de boa Sim, eu compraria de novo esse prêmio Não foi um dinheiro gasto à toa Então, é isso, gente Se você gostou dessa resenha Bem curtinha Quique em gostei aí Pra ajudar na divulgação E pra me motivar a fazer mais vídeos Então, é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau